Mas sabe por que o peixe tirou zero na prova na escola? Porque ele soa nada. É só isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de dramalhões, histórias grandes, grandes literalmente da vida inteira de uma geração familiar? Hoje a gente vai falar sobre um drama que vai contar uma história de uma chamada típica família do interior dos Estados Unidos, mas que tem um elemento que no passado tempo continuava lá para presenciar essa história. Um rio. Quer algo mais geográfico que isso? Vem conhecer comigo! Nada é para sempre. A River Runs Through It. Filme de 1992, dirigido por Robert Hedport, protagonizado por Craig Sheppard e Brad Pitt. O filme é baseado na obra autobiográfica de Norman Maclean, que narra o filme a partir de sua infância em Montana, uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos na década dos anos 1910. Norman é filho do pastor reverendo John e cresce junto com o seu irmão Paul, sob um rigoroso regramento em sua casa, com muitos elementos religiosos norteando a moral de sua criação. Apesar do regime linha dura que a casa dos Maclean vivia, Norman e Paul gostavam de uma aventura, tendo de se desvencilhar das amarras de uma criação tão restrita, e o grande amor deles é o rio Blackfoot, onde eles adoravam pescar, caminhar no leito do rio, jogar conversa fora na sua margem e até descerem perigosamente de barco na região das corredeiras, episódio que rendeu um bom castigo. O tempo do filme avança e Norman sai para estudar na faculdade, tornando-se professor. Seis anos depois, ele volta para Montana para reencontrar sua família e recordar as várias lembranças vividas no rio. Estamos então nos anos 1930, agora quando a lei seca proíbe o consumo de bebida alcoólica nos Estados Unidos, e Norman reencontra Paul, agora trabalhando como jornalista no Jornal da Cidade, e que tornou-se um homem com um temperamento bem diferente do dele. Paul gosta muito de beber, conhece lugares onde é possível consumir álcool com os contatos certos, é viciado em poker e está muito mal falado entre os frequentadores das rodas de jogos, porque ele está com uma dívida muito alta, que ele tenta pagar ganhando dinheiro em novas partidas, que não são vencidas e só foi piorando a dimensão de sua dívida. O sonho de Norman é se tornar professor universitário, mas o que a princípio em sua cabeça seria só uma visita para reencontrar a família, mexe com suas lembranças, fazendo-o repensar no plano de voltar para a cidade grande para trabalhar, além do que ele conhece Jesse, uma garota, porque ele começou a se apaixonar. Mas com esse protagonismo dado ao rio, óbvio que são muito difíceis, e por isso eu não podia deixar de mencionar este filme para podermos seguir falando sobre os vocabulários ligados ao segmento hidrográfico. Caso você não tenha assistido, depois dá uma conferida no vídeo aqui do canal sobre o filme O Rio Selvagem, onde eu destaco a classificação do rio e seus elementos mais básicos. E aqui nós vamos dar seguimento falando de outros termos vinculados à estrutura hidrográfica. Quando falamos de regime, o que vem na sua cabeça? Para de me olhar assim, hein? Regime do rio é a forma como ele se mantém abastecido com água, entendendo qual a sua origem, como chega a água para abastecer o curso dado. No Brasil, o mais comum é o regime pluvial, nome dado para quando as águas do rio são de origem a partir da chuva. Como aqui é um país de clima predominantemente chuvoso, é o tipo mais presente nas nossas bacias hidrográficas. Em locais mais frios, o predomínio é de tipo nival ou térmico, nome dado para quando o abastecimento se dá pelo derretimento de porções de geleiras, podendo ser em áreas polares, ou porções altas de relevo, onde as temperaturas baixas são predominantes, congelando a água nestes pontos extremos. Com os raios solares, há um gradual derretimento, formando a descida desde a montante como um volume de água. E há ainda os regimes mistos, quando a bacia se origina de ambas as formas, como, por exemplo, a bacia amazônica, a única do Brasil, que não é de regime pluvial, tendo origem em sua maior parte de forma pluvial, sim, pois estamos falando da região com clima equatorial, de elevada temperatura, mas parte de seus rios, com destaque para os Solimões, tem a nascente na Cordilheira dos Andes, como esta foto, aonde você vê que se localiza no Peru, e a partir do degelo de seus topos, segue com o curso do rio abaixo. Na região próxima a Manaus, temos o encontro dos rios Negros e Solimões, um dos cartões postais turísticos mais famosos da região amazônica, onde os rios de regimes diferentes se encontram, e caminham por alguns quilômetros sem se misturar, por estarem ainda com temperaturas e densidades diferentes, até que ele fica homogeneamente com um tom mais escuro. Podemos classificar os rios de acordo com sua direção, sendo chamados de exorréicos, quando eles se direcionam para fora do continente, ou seja, desaguando nos mares e oceanos, ou também de endorréicos, quando o rio deságua no próprio continente ou em outro rio ao lado. Tem ainda o termo chamado de criptorréico, se o rio se direciona para dentro da terra, formando rios subterrâneos, como em cavernas. E por fim, há um vocabulário para definir os canais dos rios, ou seja, o formato que o rio tem ao longo de sua passagem. Vamos começar pelo mais simples, os chamados canais retilíneos. É importante ressaltar que em muitos casos, em grandes cidades, os cursos retilíneos que são visíveis muitas vezes não são naturais, sendo na verdade fruto de um processo de retificação no canal feito de forma artificial por ação da engenharia. Teoricamente, esse é um molde fácil de ocupar o entorno dos rios, contrariando os cursos chamados de meândricos ou meandrantes. Meandro do rio é a sua curva. Então, quando falamos que o rio é meândrico, quer dizer que ele está em uma sequência de curvas, em uma contrariedade do curso retilíneo. Em São Paulo, por exemplo, o rio Pinheiros foi retificado para que você conter essa entrada meândrica nos bairros, por exemplo, da região de Pinheiros, pois nos momentos de chuva intensa, o nível do rio subia e acabava gerando alagamentos na região. Mas esse tipo de configuração do rio é bom para desenvolvimento de atividades agricultáveis, justamente pela expansão de áreas do solo em que são expostas à umidade, o que diminui o trabalho humano para se desenvolver irrigação. Agora, para complicar um pouquinho o vocabulário, temos os cursos anastomozados. Reparem na imagem que é um curso de rio que fica se cruzando várias vezes, formando, então, em áreas de relevo mais plano, com diversos acúmulos de sedimento que geram estas ilhas entre o curso do rio. A região de Anavilhanas, no Amazonas, formou várias destas ilhas nesta configuração anastomozada, onde o rio com baixa declividade gera esse acúmulo de material. Numa eventual prova, só cuidado para não definir canal anastomozado como entrelaçado, porque existe um tipo de canal que é chamado desta forma. Ao ver a foto, tem o formato igual, você vai falar. Porém, se você olhar com atenção, há uma grande diferença. Vegetação. Os canais entrelaçados são típicos de áreas de clima desértico ou semiárido, com chuvas escassas e irregulares. Com isso, este curso de água, todo cruzado, possui uma dinâmica bem mais simples, com volume de águas baixo e ausência de dinâmica vegetacional abundante nesses espaços entre o curso do rio. Então, ao invés de formarmos ilhas compostas por adensamento de vida, formam estes espaços arenosos de sedimentação acumulada com terreno seco por conta das características pluviométricas da região. E, para encerrar, temos também a classificação dos rios a partir da sua permanência. Ou não? Pois temos rios chamados de perenes, quando eles são rios que não secam. ou intermitentes, quando os definimos como temporários. Estes são típicos de áreas desérticas, atravessando locais de baixíssimo índice de chuva que se formam quando há essa rara presença de pluviosidade. É possível ter rios perenes que atravessam áreas secas, como você pode conferir com detalhes no vídeo aqui do canal sobre morte no Nilo, aonde esse tipo de fenômeno é possível de ocorrer com a nascente destes rios que atravessam as áreas secas saindo de outros pontos fora da região aonde não há o índice de chuva. Continuando, então, o abastecimento de água. E aí, você conhecia esse filme já? Deixe seu comentário aqui embaixo. Curtiu o vocabulário? É muito nome, né? Junta com a parte 1. E você tem, basicamente, um formulaico ali para você responder na sua prova ou na sua questão de vestibular. Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá o seu joinha. Já se inscreveu no canal? Compartilha com os amigos. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.